Te amo Sou a cigana do amor Trago presa ao coração Sou a cigana do amor Trago presa ao coração Esse amor que não esquece E louca por ti me arda paixão Meu amor bandido Vem ficar comigo Quero te dizer Te amo Seja onde for Quero teu amor Cantar bem alto Te amo Meu amor bandido Vem ficar comigo Quero te dizer Te amo Seja onde for Quero teu amor Cantar bem alto Te amo Não tenho morada certa Não tenho eira nem beira Não tenho morada certa Não tenho eira nem beira Não tenho eira nem beira Fiz da estrada meu castigo Trago-te comigo à minha maneira Te amo Meu amor bandido Meu amor bandido Vem ficar comigo Quero te dizer Te amo Seja onde for Quero teu amor Cantar bem alto Te amo Meu amor bandido Vem ficar comigo Quero te dizer Te amo Seja onde for Quero teu amor Cantar bem alto Te amo E nestas voltas que dou O mundo tem bem girar E nestas voltas que dou O mundo tem bem girar Este amor nunca passou E agora acabou Por te encontrar Meu amor bandido Vem ficar comigo Quero te dizer Te amo Seja onde for Quero teu amor Cantar bem alto Te amo Meu amor bandido Vem ficar comigo Quero te dizer Te amo Seja onde for Quero teu amor Cantar bem alto Te amo Meu amor bandido Vem ficar comigo Vem ficar comigo Quero te dizer Te amo Seja onde for Quero teu amor Cantar bem alto Cantar bem alto Te amo Meu amor bandido Vem ficar comigo Quero te dizer Te amo Te amo Seja onde for Quero teu amor Quero teu amor Cantar bem alto Te amo Meu amor bandido Vem ficar comigo Quero te dizer Te amo Seja onde for Quero teu amor